Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens como que vocês estão? Eu espero que 100% hein mano, é o seguinte, hoje a gente vai conferir, digamos que a versão demonstrativa de Outriders, tá? O jogo este já deveria ter chegado em dezembro de 2020, mas ele foi adiado, certo? Pra chegar no dia 1º de abril de 2021, né? 30 dias mano, exatos. É o seguinte ó, aqui eu pus a gameplay em 4K pra gente ter uma experiência de nova geração, tá? Então todos os jogos que for saindo aí de nova geração, eu vou sempre postar a gameplay em 4K, pra vocês terem a mesma experiência que eu tô tendo, e a mesma experiência que a gente vai ter em um console de nova geração. Vamos lá, conferir essa maravilha. Lembrando que o game, essa beta, eu tô jogando através da Steam, certo? Não sei se, provavelmente ela deve ter saído pros consoles também, tá? Ela tem dublada, na verdade a beta eu não sei se tem dublada, mas o jogo ele saiu dublado em português brasileiro, ele vai sair dublado em português brasileiro, né? E vamos lá né mano, vamos personalizar o nosso personagem, mano. Detalhadamente falando aqui, logo de cara, tá bonito hein? Tá bonito. Vamos ver aqui as pré-definições que tem, explorar essa versão demonstrativa aqui pra gente ver a ideia do jogo, o que que pega. Ah tá, aqui eu tava carregando o rosto ainda, mas vamos deixar isso aqui mesmo, do jeitinho que tá aqui mesmo. Eu acho que tá legal. Ó, o cabelo tá bem da hora, né? Não tá uma coisa artificial, tá muito louco. Mas tá, tá legal. Vamos deixar do jeito que tá aqui mesmo. Barba monocabulosa. Vamos deixar a barba... Acho que é deixar desse jeito mesmo, né? Marcações, que provavelmente é cicatrizes, né? Muito louco. Uns cortes ali na cara. Nossa, mas... Vamos deixar isso aqui, criar personagem. Nome do personagem Cícero, mano? Mas por que Cícero, velho? Vamos pôr... Ah, vamos pôr Luanzinha aqui mesmo. Meu nome. Beleza, obrigado por jogar a demo de Outriders. Uma mensagem da equipe Outriders. Essa demo inclui... Ó, vamos ver, ó. Antes de pousar em Enoch, tenha em mente os seguintes pontos. Essa demo inclui o capítulo inicial do jogo em sua totalidade. Todo o seu progresso poderá ser transferido pro jogo completo. Há muitas missões secundárias e áreas para explorar. Você conhecerá todas as mecânicas do jogo inicial, mas sistemas como a fabricação só serão desbloqueados depois de sair da área da demo. O modo cooperativo Drop In, Drop Out, né? Permite entrar e sair a qualquer momento. Um princípio geral para finalizar. Você tem que pensar com agressividade. Mate para se curar. A sobrevivência exige agressividade. Legal. Uma coisa que é um detalhe importante, ó. Essa demo inclui o capítulo inicial do jogo em sua totalidade. Então o primeiro capítulo do jogo vai estar aqui pra gente jogar já. Legal. Vamos iniciar, né? Vamos ver como é que tá. Eu não sei se... Eu acho que o lobby é aberto, né? Pra galerinha entrar. Enfim, não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que flui aqui a parada. Mas... Sua primeira missão é localizar as sondas enviadas pelo Flores e que deveriam transmitir dados de telemetria sobre o planeta. Recupere as sondas e não deu para ler. A Terra morreu. Nós a destruímos. Duas naves de colonização foram construídas para nos levar pelo espaço. Só uma nave conseguiu sair. Somos tudo o que restou. Caramba, que da hora, hein? Depois de uma viagem de 83 anos, estamos na órbita do nosso Nubular. Tem muita gente que... O planeta Enoch. Tem muita gente que tá falando que o Outriders, ele tem uma forte semelhança, né? Com uma jogabilidade ali muito parecida com Remnant from the Ashes, né? E também uma atmosfera muito semelhante à Destiny, tá? Então, vamos ver. Lembrando, galera, que quem tiver tanto os consoles da geração passada como os consoles da nova geração vão poder jogar Outriders. Então, fiquem tranquilos, que vai sair para as duas gerações no dia 1º de abril de abril de 2021, mano. Cápsula 1, comando do Flores, autorizado a iniciar a descida até a superfície. Entendido. Liberando. Iniciando compulsores auxiliares. Comando, estamos a 20 segundos de entrar na atmosfera. Iniciar o motor. Girar o freio. Inicção primária. Anistando para 30%. Girando. Estamos com o primeiro motor. Altitude 20 mil pés desceu. Cápsula 1. Temos uma interferência. Trocar para as regras de autocarro. Comando, confirmar a intensidade do sinal. Está indo bem, Cápsula 1. Iniciar pouso. Motores desligados. Cápsula 1 aterrissou. Quase parece o nosso lar. É isso que me preocupa. E aí, chefe? Vamos lá? Pegou meu caminhão? Quero atiradores no 3 e no 6. Várias linhas de defesa e uma base operacional estabelecida em uma hora. Mexam-se. Gutmann, um minuto. Sabe da importância da missão? O Flores já está parcialmente desmontado e o motor está a caminho para alimentar uma cidade de meio milhão de pessoas. Se esses altriders babacas terem sorte, fale comigo imediatamente. Senhor, eu só estou aqui para garantir o procedimento correto. Não estamos na terra, gira. Não existe procedimento correto. Atenção, altriders. Eu sei o que vocês estão pensando. Não tem como voltar para casa. E ninguém faz ideia do que nos espera lá fora. Mas os cabeças da ECA não podem autorizar o pouso até encontrarmos as sondas perdidas. Então vamos ao trabalho. Tudo bem, né, mano? Vamos começar. Nossa, eu fiquei muito feliz de ver o jogo dublado em português BR, mano. Eu achei que a demo, pelo menos, ela não ia ter dublagem em português brasileiro. É... Caraca, parece que o jogo está, tipo assim... Naquela cutscene do começo agora não estava tão detalhado não. Mas parece que agora está mais bonito, hein. Dublagem da hora, né? Capitão, eu não estaria aqui sem você. Estaria enterrado nas cinzas da terra. Hum, legal. A gameplay começou, galera. Cuidem da retaguarda. Ó, para vocês darem uma olhada no visual, como que está. Beleza. A ambientação parece estar bem bonita. Siga o Capitão Tanner. Ou Tanner, né? Sei lá. Está sentindo esse ar? Eu nem acredito que tem como respirar um ar sem cheiro de carburador queimado. Eu não tinha problemas com o ar da terra. Já tinha acostumado. Acredite. Vai se acostumar com o ar puro também. Na verdade... Que da hora, velho. Nenhum de nós devia ter saído da terra. Rufa de sobrevivente. Acha que alguém aqui não sente isso? Não é só isso. Se o motor da caravela não tivesse explodido na terra e matado a maioria dos verdadeiros Outriders, não teria esse bando de mercenários aqui no lugar deles. Contratei você porque não deixa nada ficar no seu caminho. Não tem como a gente se mover devagarzinho, mano. Quando eu põe um pouquinho só com o analógico pra frente, ele já se move rapidão, tá ligado? Eita, que da hora, velho. Tem algumas partes da gameplay que elas tá em inglês, cês viram, né? Pelo menos as dicas ali, os negócios tá... Caramba, velho. Mas tá bonito, né, mano? Isso aqui é basicamente o que cê vai ver no Playstation 5 e no Xbox Series X, tá, galera? Quem tiver dúvidas sobre o setup e o que que eu tô usando aqui, tá na descrição aqui embaixo, tá? Pô, cês dão uma olhada lá. Marque o local do acampamento dos Outriders. Eita, porra. Que louco, velho. Eu tô rodando o jogo tudo no U-Ter, tá, galera? 60 frames. Tá, vamos marcar o acampamento aqui. Belezinha. Tá, marcamos o local aí agora. Temos trabalho a fazer. Canteber, Scaster, definam o perímetro. Quero fortificações em andamento em uma hora. Yakub, você cuida dos testes de munição. Goodman, prepara o scanner para podermos encontrar essas sondas. Investiga o acampamento. Outrider, vem aqui. Tô aqui. O que que será que vai me pedir? Aí. Não importa o que aconteça, preciso da minha melhor arma, caso dê tudo errado. Posso contar com você? Só me diz o que fazer, capitão. Nossas armas não atiram faz quase um século. Vá procurar Yakub e verifique seu equipamento. Prepare-se para sair assim que as sondas forem encontradas. Alguma dúvida? Sem notícias da Terra, eu imagino. Já era mesmo? Perdemos contato 15 anos depois do início da nossa jornada. Mais ou menos como previsto. A ECA confirmou que não houve mais comunicação. Merda. Sabe, eu cresci na pobreza. Brigando por migais. Perdi todo mundo bem antes do fim. O fim do mundo não era uma coisa que me preocupava. Nunca esperei viver mais de 20 anos. De algum jeito, eu fiquei entre os sobreviventes. Não sei nem o que estou fazendo aqui. Se tudo der certo, vai chegar a hora de deixar tudo isso para trás. Esse é um novo começo. Pode construir uma família aqui. Erguer uma casa. Envelhecer e engordar. Isso não é para mim, capitão. Meu negócio é atirar, não cuidar de criança. Não vão precisar de alguém como eu por aqui. Talvez não de quem você era, Outrider. Mas você está entre os escolhidos. Tem a chance de construir o futuro. Não desperdice. Ah, vou sair para encontrar o Jacob. O Jacob, né? Que ele tinha falado. Sua família conseguiu ir embora da Terra? Tá, vamos sair para... Vou procurar o campo de tiro do Jacob. Ótimo. Estamos esperando aquelas sondas. Então, fique alerta. Legal, né, mano? O jogo está bonito, hein? Está bonito demais. Olha isso, velho. Cadê a gente? Vai ter que ir para cá, né? Acho que tem até o item de missão ali, né? Ó, tem uma arma primária e uma secundária ali também. Olha o Jacob. Tá pensando o que, chefe? Eu conheço essa cara aí. Tudo certo para o treino de pontaria. Aquele último dia na Terra foi um pesadelo. O que você acha de Enoch? Enoch, eu acho que é a Terra que a gente está agora, né? O que você acha desse lugar, Jacob? É perfeito. Lindo. Quer apostar que rapidinho vamos enterrar tudo em concreto e plástico? Ah, Kualer, você não pode continuar tão pessimista. Só olha para esse vale. Eu não sei, chefe. A gente está criando muita expectativa aqui. Já tem um planeta morto no retrovisor. Se destruir esse aqui também... Talvez não aconteça. Claro. Quem sabe agora vai? Talvez a gente não precise mais dormir com a arma debaixo do travesseiro. Nem se preocupar com comida todo santo dia. Acredite, chefe. Eu quero que dê certo. Você não faz ideia. Mas... As pessoas não mudam. Ainda aposta que vai dar merda, né? A casa sempre ganha. Parece até que é o mesmo dublador para os dois personagens, né? Só meio que engrossa a voz ali um pouco. Beleza, vamos lá. Hora de testar o equipamento. Quer treinar a pontaria, chefe? Vamos começar. Vamos ver. Registro no diário desbloqueado. E parece que a gameplay aqui... Pelo menos na beta, tá, galera? Na demo, na verdade, né? Pelo menos a gameplay aqui está mais fluida que as cutscene, tá? Que chique. Olha que da hora, velho. É, brinquedo novo. Você vai fazer o primeiro teste, chefe. Consegue encarar um tanque? Nossa, não sei como, mas sua mira melhorou com os 80 anos. Já era. Experimenta a arma auxiliar, ok? Ah, tá. Nossa, que da hora. É duas, mano. Achei que era uma só. Boa! Não perdeu, gente. Calma aí, filhão. Complete o teste de tiro com arma auxiliar, tá? Porque é só a gente completar com a... Pistolita aqui. Que isso, velho? Eita, pô. Deu um head ali. O cara não morreu, não. Galera, não tem auxílio de mira, tá? Pelo menos... É... Não sei se tem como ativar no jogo... Oficial, mas... Aqui não. Caraca, que louco, velho. É. Não esqueci. Tá. Existe uma parada bem legal, que é sobre craft de arma, customização e essas coisas. Mas vocês viram que no começo do jogo, fala que a gente não vai ter acesso a essa... A essa funcionalidade, tá? Cara... Bem legal. Chira. Chira. Ou Kira. Senhora não acha. Chira, né? Vamos ver. Queria que tivesse visto isso, pai. Aê. Você é a Chira, não é? Desculpa. Dá pra acreditar nessa paisagem? É tão bonita. Não. Não tem como postar essas fotos sem internet. Isso é registro científico. E nós já vamos ter internet nos primeiros seis meses. Fizeram um backup de tudo. Tô curtindo com a sua cara, Chira. Notícias da sonda? Ah, a varredura continua. Eu não sei mais o que fazer. O sinal... Como o sinal das sondas pode ter sumido assim? É, disseram que era algum tipo de interferência ou alguma coisa assim? Ah, no espaço talvez, mas não aqui embaixo. Mesmo assim, parece que as leituras iniciais estavam certas. Estamos respirando. Sim, mas pra ECA... Autorizar meio milhão de pessoas a virem pra cá, precisamos dos dados das sondas pra provar que é possível. E se a gente não conseguiu? A ECA tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Parece que o sinal voltou. Qual é o plano de colonização? Como vai funcionar a colonização? Você faz parte do planejamento, né? Faço. Nós já começamos a desmontar o motor. Precisamos descer ele primeiro. O núcleo deve fornecer energia suficiente pra fazer a colônia funcionar. E quando as cápsulas com civis vão começar a chegar? Em algumas semanas, se tudo der certo. Primeiro, só a quantidade suficiente de pessoas e recursos pra fazer a infraestrutura funcionar. Você sabe, água, comida, abrigo. E aí vamos acordando as pessoas do congelamento. Alguns milhares de cada vez, só a quantidade que pudermos alimentar. E aí, um belo dia, você vai estar no meio de uma cidade. Enquanto isso, flores ficam lá em cima? A nave foi feita em órbita. A ideia nunca foi pousar. Vamos ter que manter ela no céu até que seja possível viajar no espaço de novo. Um dia, talvez. Beleza, parece que o sinal voltou. E aí, isso devia piscar desse jeito? Ah, 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 oh, é uma sonda. Tener, acho que temos um sinal. E perto. Excelente trabalho, Outrider. Vai encontrar essa porcaria pra gente poder pousar essa belezinha. Entendido. Ei, é um momento histórico. Temos que registrar. Pro registro científico, né? Tirando uma selfiezinha de leve, né? Tá, legal. É, Shira Gutmann. A gente tá conhecendo os personagens aqui no acampamento, né? Mas tá... Tá uma coisa... Nossa, tá uma coisa muito bonita. Tá interessante, ó. Localize a sonda. Atenção, fez o movimento nove horas. Algo grande. Todas as unidades em alerta. Protejam o perímetro. Não atirem até sabermos com o que estamos lidando. Caramba, véi, que da hora. Opa, estou vendo... Eita. Algum tipo de... vacas com cara de hiena? Pois é. É, estou vendo ele daqui também. Uma manada inteira dele. Sente a pena de que a fauna daqui é mesmo vegetariana. Herbívoros. O termo é Herbívoros. Tanto faz. Achei feios pra caramba. Não, eles... São impressionantes. Aposto que podem ser domesticados, como gato. Aposto que dá pra fazer um belo churrasco. Beleza. Tá, vamos lá. Vamos continuar. Localize a sonda. Será que a gente vai ter que explorar até a gente localizar? Ou a gente vai ter um... Localização predestinada. Acho que sim, né? Lá em cima no monstro. Tem que ir lá. Galerinha, ó. Depois vocês deixem aí nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Uma dessas vacas estranhas está tomando sol no meio do caminho. Talvez dê pra chegar perto e pegar uma amostra de DNA. Não é bem a nossa prioridade, mas se der pra chegar perto dela sem assustar, eu tento. Se assustou. Mas cheguei ao objetivo. É. Espero. Fantástico. Tem algum tipo de tempestade se formando. Caramba, velho. Capitão, achei a sonda. Parece que ela pousou com força, mas os dados parecem intactos. Entendido. Transmitindo para o QG. Bom trabalho, Outrider. Espera. Tanner, eu estou captando um segundo sinal. Mas tem alguma coisa estranha com ele. Estranho? Ele fica subindo e descendo. Era pra ser um bom estável. Outrider Alpha para QG. Segurem o anúncio do sinal verde. Temos outra sonda aqui para analisar. Negativo, Alpha. Seu trabalho acabou. Cacete. Maxwell, escuta aqui. Nós não podemos cometer erros. Nos dê mais tempo. Se quiser mais tempo, vamos perder a janela orbital. Já temos os dados. Vou dar a ordem. Se quiser procurar mais, não me culpe se achar problema. Câmbio, desligo. Tudo bem, Outrider. Vamos voltar ao comboio. Vamos procurar essa sonda. Pelo jeito eu vou ter que voltar lá no comboio, né? Mas... Umas águas ali mó estranhas, né? Tá. Tá legal agora. Temos mó estranho aqui também. Mas vamos voltar pro comboio. Vamos ver o que que tá pegando. Vamos ver o que que tá pegando. Ah, tá. Vamos dar um sprint aqui, né, jovens? Nós só achamos que eu ia desbloquear isso aqui pra correr nem a pau. Ah, tá. Aqui, ó. A gente tem... Um diário. Provavelmente, né? De habilidades que a gente vai liberando. História e tradição. nave arca, caravela. Temos aqui armamentos arsenal combinado. Tá legal. Coisas do tipo, né, mano? Nada de... E tão interessante assim, ó. Vamos ver o que que tá pegando. Cara, mas olha pra vocês verem. As gameplays tá bem mais fluídas. O sinal da sonda é quase só ruído, mas... Localizei a origem. Lá. Espero que tenham trazido galochas. Jakob, a mesma merda em outro planeta. O que viste? Tá, beleza. Vamos ver qual que é desse sinal aí. Eita, mano, parou de funcionar tudo, velho. Pane na eletrônica. Os caminhões deram pane. Seguimos a pé. Soldado, sua prioridade é a Shira. Entendeu? Vamos em frente. Atenção. A minha prioridade é a Shira? É isso que ele falou? Eita, porra. Se engasgou com a própria barba, cara. Não é nada. Tô bem. Quem assiste cutscene nesse jogo aqui não anima muito com os gráficos, não, mano. Temer. Mas na gameplay tá mais bonito. Eu tô vendo a sombra. Tem movimento. Me aproximando. Tá legal. Mods. Lembre-se de que os efeitos dos mods não acumulam. Ah, legal. Tormenta. Quegeia da ECA. Encontramos o possível perigo biológico. Tormenta. No procedimento de quarentena na base. Droga, Tênior. Falei pra vocês não estragarem tudo. Esse ponto é responsabilidade minha e você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Maxwell. Erda. Segura pelo observar. Vamos observar o que eu observo lá em cima. Aí, chefe. Perdemos você. Estou indo atrás da outra sonda. E o Skarstead? Ele tá péssimo. Alguma ideia do que é essa porcaria preta? Algum tipo de saprófita ou micélio? Mas eu precisaria coletar amostra. Caraca, mas tem um bichão pulando pra cá e pra lá, velho. Sinistro, né? Vamos ver. Ah, vai ver as... As facas com o cara aqui indo, não. Essa é diferente. Tá. Oi, caraca. Mudou muito, velho. Espera aí, filhão. Vai, ele dá de forma prévia. Já ataca. Nossa, moleque. Caraca, olha que louco, mano. Uma dessas vacas me atacou. Ela enlouqueceu e eu tive que matar. Fiquem de olho. Entendido, Outrider. Agora anda logo e ache a sonda. Tá, beleza. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu tô sentindo que vai dar bosta essa sonda, hein, mano. Achou, mano. Essas sondas, parece que elas têm uns paraquedas, né, mano? Pra tentar segurar o impacto delas. Achei. Bom trabalho. Pegue os discos e dê-o fora. Espera, espera aí. Tá só em modo de transmissão. Tanner. O sinal não tá vindo da sonda. Tá vindo de fora da nossa área de busca, de outro lugar do planeta. É impossível. Não tem mais ninguém. Recupere o disco rígido. Vamos analisar o sinal ao voltar pra base. Entendido. Droga. Tá fritando, Tanner. Passa a frequência. O quê? A frequência portadora é 9, 7, ponto, Tanner. Tá me ouvindo? Caralho, merda. Merda. Tanner. Tanner. Tô vendo muita merda estranha por aqui. O que que é isso? Caramba, mano. Olha que louco, velho. Caraca, eu não quero morrer, meu filho. Calma aí, velho Meu Deus, eu vou morrer Caraca, que doido, velho Vai Só corre, filho Não, olha, só corre O negócio tá cabuloso Será que é um planeta de temperatura Estrema, mano? Vamos Mano, a mina tá desintegrando o ar, velho Me ajuda Como assim, mano? É que da hora ele não morreu, velho Mas o que foi que aconteceu? Não, não, não Vai Funciona! É! Entra! Caraca, velho Merda Mano Só falta aqui o maluquinho do Viseio Está aqui, velho Maxwell, que merda é essa? O que você acha? Primeiro sargento senhor, precisamos seguir o procedimento de quarentena e suspender o pouso Os relatórios iniciais sobre esse planeta estavam errados Tem algum tipo de anomalia Se pousar agora, Toto vai morrer Não tem como suspender o pouso, é tarde demais Não temos pra onde ir Eita, Manoel O maluco é com os poderes insano, velho Mener aqui, precisamos de ajuda Precisamos de médicos, chamem eles, rápido Ari, não, estão contaminados, vamos conter eles, é uma ordem Você sempre foi um filho da puta Olhem ao redor, esses homens e mulheres precisam de atendimento médico Agora mexam-se e façam a coisa certa ou eu vou ter Não Com tensão, agora E quemem a merda dos corpos Caraca, galera Que doido, velho Ah, gente, está com uma escopeta agora, mano Isso, velho Me dá cobertura Vou atrás do Maxwell Deixa comigo Outriders, rendam-se, é uma ordem Claro, logo depois de você mandar seus capangas pararem Que isso aqui que eu peguei, mano? Eita, é uma arma nova, fuzil reserva do Turner Caraca, que foda, velho Deixa eu ver aqui Ah, galera Nossa, muito parecido com Destiny, mano Tá louco Ó, aqui a gente tem as armas principais Poder de fogo 121 Poder de anomalia 100 Poder de anomalia deve ser aquele poder que a gente conseguiu agora Que essa parada preta Essa gosma preta aí Toda essa radiação aí A gente tem aqui arma primária Provavelmente secundária E uma escopeta Mas vamos usar essa aqui Olha que louco, velho Vamos ver Qual é que é dessa arma aqui Eita Parece que essa arma é dele, mano É uma arma reserva dele, né Caraca, é de pedaços os caras, velho Olha que doido, velho Pra quê? Pra poder contar a versão dele da história Como os Outriders estracaram tudo Ele precisa morrer Mas vai, espera Maxwell é o único que pode cancelar o pose Você precisa convencer ele Abaixa, mano Que sacanagem, velho Negócio louco Caraca, essa arma é cabulosa, velho Ah tá, a gente dá ataque coronhada Eita Tá, o que a gente faz aqui? Mas a gente tem que chegar lá no Maxwell Eita, não Nossa Essa arma é cabulosa Mano, agacha, velho Por que que não quer agachar? Ah tá, tem que segurar, mano Confrontar ele é o quê? Quer matar ele? Já era, pai Missão concluída Demorou Caraca, moleque Faça a coisa certa Dê a ordem Mande adiar a porra do bolso É tarde demais Caraca, que da hora Sua primeira missão Era localizar um sinal Um sonar, parece Espera Espera Estamos quase lá Você vai ficar bem Parece que esse é o problema Seu porra Dá um jeito O que você tá fazendo? Eu vou congelar você de novo Até que o laboratório possa salvar a sua vida Não seja ridícula Eu vou morrer Eu não sei confortar as pessoas Nossa, que da hora Enviar a sonda de enviada Pelas flores Transmitir dados de telemetria Sobre o planeta Ah, tá A nossa missão era localizar Uma sonda E transmitir dados Daquele planeta Pro flores Mas pelo jeito flores Quando é que algo realmente acaba? Foi quando seu povo abandonou a terra? Foi quando você viu a primeira nave ir pelos ares? Foi quando viu seus colegas Outriders caindo à sua volta? Foi quando se viu morrendo? Mas Enoch ainda não acabou com você, Outrider Como eu sempre digo Só termina quando acaba Essa dublagem ficou meia Meia Tipo assim Nave ir pelos ares Só termina quando acaba Tá ligado? Tá, beleza Quanto tempo ele ficou aí? Será? Eita, porra O ano? De que ano? O quê? Essa é a sua cápsula Cadê os nós do transmissor? Vem, doutor Temos que ir Estão chegando Não podemos deixar eles aqui São Outriders Não foi por eles que viemos aqui Eu sinto muito Caraca, que da hora, velho Não se mexa, babaca Capitão, tem mais aqui Outrider Achei que vocês Estavam mortos Ah é? Me solta E eu te mostro Anomalia está vindo Vamos ver se você corre rápido Para a terra de ninguém Como os outros É, mas ele tem uns poderzão Manias Não sabe disso não Anda, vai logo A tempestade está vindo Anda É, planeta extremo Toda hora tem tempestade Tempestade igual o No Man's Sky Tá ligado? Ei, soldado Você também é 10 Serra, né? Lá na terra de ninguém A gente vai ter que se unir Para sobreviver Sobreviver a quê? A grande tempestade Que vai fritar a gente Ei, eu mandei vocês Calarem a maldita boca Chegamos Anda Voltem, voltem Que merda está rolando Eles tem um divergente Acabando com o nosso pessoal Tem que dar o fora daqui Onde? A tempestade está chegando Acha que o divergente Liga para a tempestade Merda, merda, merda Vai por trás Pela prisão A gente não vai conseguir Vamos largá-los aqui E procurar o abrigo E deixar o capitão Sem o show dele Você enlouqueceu Eu não enxergo Tá de sacanagem Ah, é Socorro 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 O quê? O que está fazendo? Me deixe em paz Não Que porra Era seu soldado ferido Ah, é melhor assim Sem resistência Vai, vai, vai Quanto? Quanto tempo faz? Que? Essa, essa guerra Quanto tempo faz? Sei lá eu Desde antes de eu nascer Mas isso é impossível Anda, abre a merda do portão E anda Onde a gente está, mano? Segura firme Quase lá Quase onde? Pra onde está levando a gente? Eu não devia O que tem de errado com você? Acabou de acordar ou algo assim? Congelamento Eu Tá zoando, mano Quantas vezes eu mandei calar a boca O portão abriu Prende a respiração Conheça o vale da morte da vaca Mano, que bizarro, velho Isso não está acontecendo Vocês são malucos Tudo isso é uma insanidade É isso mesmo Você chegou na terra de ninguém, cara Os caras estão Num mar de sangue ali, velho Caraca Nossa, mas tem tela de carregamento também essa beta Essa demo Merda O neta sem nada, amarrado Puta merda Ah, mas ele tem, né, mano Ele, ele Ele suporta a tempestade Ah, mano Tá zoando, velho Como assim? O cara tomou um raio de 100 milhão de volts, tá ligado? E não morre Tecnomante, piromante, ó Longo alcance Suporte, dispositivo Piromante Médio alcance Conjurador e fogo Trapaceiro Curto alcance Ataques rápidos Espaço-tempo Devastador Curto alcance Tanque, defesa da posição, tá? Eu gosto de... Eu gosto entre trapaceiro e piromante, mano Eu acho que eu vou pegar o trapaceiro Viole as leis do tempo e do espaço Pra aparecer de repente e assassinar seus inimigos em segurança Sem piscar de olhos Ah, legal Aqui, ó Cubra os inimigos em chamas Em cineres, esquadrões inteiros E cure suas próprias feridas Enquanto os inimigos sucumbem Cara Eu vou pegar isso aqui Tenho certeza que deseja piromante Mas tarde não será possível alterar a escolha Beleza, piromante Piromante, né, meu filho? O que será que vai dar? Tudo bem Agora sim, moleque Agora... agora ficou bom Preciso dar o fora daqui Atenção, Outriders Brovinos, a demo Nessa demo você poderá conhecer a primeira De muitas regiões da jornada época Ahn... você poderá atingir... Tá, beleza A demo não tem limite de tempo Então visite os comerciantes Complete todas as quatro missões secundárias E descubra todos os registros de diário Legal, hein, mano Muito bom mesmo A demo não tem limite de tempo Que top, véi Ah, vamos explorar então, né, mano Nível 2 Só preciso cruzar esse inferno Não sei que porra tá acontecendo Mas meu lugar não é aqui Libera as trincheiras Ai, merda Ah, da hora, velho Muito bom, mano Nossa Que eu fiz isso? Vaca, moleque Como... isso tá acontecendo comigo? Quem são vocês, inferno? Ah, esperamos primeiro Perguntamos depois Acho que a gente vai ter que dar uma limpada aqui Nessa trincheira Acho que a gente vai ter que dar uma limpada aqui Nessa trincheira Já era um Acho que vamos aproximar mais Caraca, que louco, véi Frenético o jogo, hein, mano Lembrando, galera Que isso aqui é basicamente A missão inicial do jogo, tá Vocês viram que... Eita, peraí Que eu peguei uma arma louca, hein Fugindo de mim? Ótimo Por mim pode ser assim Moleque Tirou na mente, cabuloso Tá aqui Pega o seu meio ali no fundo Vai, levanta aí Nossa, você pegou na tampa do crânio dele, véi Já era Vamos descer Ó, eu acho que não dá pra atravessar Será que não dá? Ah, dá pra gente descer aqui, ó Nossa Que isso, véi Eu acho que foi esses baguei que pegou neles, hein, mano Nossa, estourou o crânio do cara Que da hora, mano Jogou um sanguinário, hein, véi Caraca, falta os caras Eita, pô Tem um cara aqui Sai Outros caras aqui Eu vi, hein, mano Fica ligado aqui Senão a gente morre Já era Três headsão monstro Vamos avançar Eita, pô Peraí Vamos sair daqui Porque aquelas Parece que vem umas bombas aqui, né, mano Isso Essas luzes Essa Tempestade Já vi isso antes Na floresta Quando pousamos Vamos cair fora daqui Isso aqui Ah, escopeta Ah, vamos pegar Só pra Pra ver como que funfa Mas cadê a escopeta que eu peguei, mano Não virou nada Acho que eu troquei ela, né Não pode Isso, véi Olha aí Lazarentos Que isso, véi Agora é umas paradas Azul Que tá flutuando, né, mano Ai, meu Deus Que isso, véi Um cara doidão Vindo aqui em cima de mim Peraí, mano Tá, era Tô eliminando pelo menos Os grandão ali Se não Aponta aí, Lazarento Tá, era, moleque Ele sim, mano Que isso Dá pra gente melhorar os skills Aqui do personagem Habilidades Nossa, que louco, véi Ó, selecione e puxe o inimigo Na sua direção Causando 34 danos Drenando 34 pontos de vida E aplicando cinzas Ah, legal, hein, mano Nossa, olha a árvore de habilidade, mano Que louco Bem interessante, né Mas vamos fazer o seguinte Vamos Dar uma olhada nessa Nessas habilidades dele aqui É, deixa do jeito que tá aqui agora Agora a gente pode usar desse jeito Aí vamos usar pra ver como é que Como vai suceder a parada Muito louco, né, mano Massacre Calças do errante Ah, gente Pegou calças do errante Essa aqui é a primeira missão Indo pra galera Ah, você não é não, né, filho E diz quem é você Outrider Impossível Tanto poder explorado Tanta confusão Você quer respostas Não importa o que você era antes Você mudou agora Uma nova vida Não que veio aqui sim Quem? Quem era esse? Not set? Ele É divergente Eu sou só um homenzinho Um homenzinho Divergente? O que essa merda significa Você? Você não sabe o que é De onde roubou esse uniforme? Não roubei É meu Ah é? Se você é um Outrider Tá lutando do lado errado Divergente Do que você tá falando? Tá, tá A Gran Marechal vai explicar Vem Caraca, que da hora, hein, mano Muito louco, véi Mano, eu tô curtindo muito o jogo, hein, véi Muito Tem muita coisa ainda pra gente fazer Lembrando que Outriders, galera Ele não tem Assim Não tem o limite dessa demo, tá Então a gente pode jogar bastante Eu acho que é uma boa hora, né, mano Pra gente encerrar o vídeo aqui Assim, deu pra gente ter uma noção Do que que é A Butri Nossa, tá Nomeando o cara como a Butri, véi Ah, mano É a Shira Como assim? Tá de sacanagem com a minha cara Olha, estamos em guerra Então ou você me ajuda Ou volta pra cá Caraca, mano Ela tá até mais velha Olha ali Que da hora, mano 31 anos Então há 31 anos Eu vejo gente lutando e morrendo Enquanto você dormia Confortávelmente Então me desculpa Se eu não estou dando uma festinha pra você Caraca, véi O que aconteceu com você? A anomalia Foi isso que aconteceu Falar daquela tempestade? Dissemos pra não pousarem Tudo que era mais avançado que um motor A graxa queimou Todos os dados Apagados Não podíamos plantar, fabricar remédios Então acabamos na mesma situação De quando deixamos a Terra Matando uns aos outros Brigando pelo pouco que restou Por que vocês não foram pra outro lugar? Os Outriders morreram O quê? E a anomalia nos prende nessa merda de vale Não dá pra ir a lugar nenhum Você não entende, né? Acha que tá sonhando? Isso é real Acredite, essa merda é real Cara, que da hora, véi Agora você tá aqui nesse monte de merda Com todos nós Você nunca te vê até acordado Ué, queria que eu perdesse tudo isso? Chegamos atrasados Os caninos pegaram ele Levaram para o subterrâneo Bom, tragam ele de volta Pode estar do nosso lado Mas não é nosso território, senhora Não vou perder ninguém por causa do Jacob E o Jacob? Ele continua vivo? Não por muito tempo, pelo jeito Então voa atrás dele Tem hora? Tem hora? Não esquece Já foi resolvido Caramba, que da hora, hein, galera? Tá legal Grau do Mundo 2 Grau do Mundo 1 Grau do Mundo 2 é o quê? Nível de inimigo 1 Ah, aqui mostra os níveis de inimigo Modificador de raridade de item Provavelmente Certos itens que a gente Pode achar nesse Grau do Mundo 2 Mas é bem da hora, né, mano? Bem interessante E muito Muito semelhante Muito, mano Semelhante a Destiny Extremamente semelhante Deixa eu ver aqui Inventário Mapa de missões Tá, acampamentos Bom, galera É o seguinte Eu acho que aqui é uma boa hora Para a gente encerrar, né, mano? Assim, deu para vocês ter uma ideia Mais ou menos do que é Outriders Eu gostei Estou gostando do jogo, né? Eu acho que certas coisas Que podem mudar Pelo menos Na minha opinião, né? No meu ponto de vista É a questão de É... Efeito de áudio Efeito de áudio Tanto no diálogo Como na ambientação, tá? Acho que... Se você desse cabo De umas dezenas deles E por que ainda Você não deu um jeito neles? Que é a verdade? Os nossos soldados Gostam do mercado negro deles E pelo menos Eles não comem Os próprios filhos Como os insurgentes Que estamos combatendo É... Eu já conheci alguns Nada amigáveis Hum... Tá, que da hora Esse aqui é o mercado... O mercante, né? Vende itens, as coisas Nossa, que da hora, mano Muito louco Vamos comprar só pra gente ver Como que isso... Olha que da hora, mano Muito louco, hein, véi Que foda Enfim, jovens Esse Outriders, tá? O jogo vai ser lançado No dia 1º de abril de 2021 Agora, certo? Tanto pra geração atual Como pra geração passada Agora, né? Playstation 4, Xbox One Gostei, tá? Achei legal É igual eu falei Se pudesse melhorar A questão de diálogo No cenário Parece que quando eles estão Falando no meio de uma guerra No meio de uma barulheira Parece que, tipo assim Eles estão falando Dentro de uma cápsula Totalmente em silêncio E você tá ouvindo os dois conversar Mas eu acho que tá show Isso aí é detalhe Que pode ser corrigido Muito facilmente Então é isso, jovens Ó, likezão fortalecedor Pra ajudar A estar no crescimento do canal Em mais gameplays Em mais inícios de gameplays Em mais vídeos de gameplays também Que vocês estão ligados Vocês pedem muito Apesar de eu trazer Outros tipos de vídeo Vocês pedem muito Eu vou começar a trazer mais então Beleza? Tamo junto Grande abraço Valeu Falou 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 Falou